Simon Boa noite, Chico Só uma observação Semana passada eu vi uma pesquisa Que mostrou que A moto mais vendida da Yamaha Tá sem MT-03 Eu tava pensando, cara A moto gasta pra caramba E mesmo assim as pessoas continuam comprando E assim vai Não tá nem, não Ô Fih, é o seguinte Sabe o canto da sereia? Você já ouviu falar na lenda Do canto da sereia? Então, o cara vai lá, os marinheiros Ouviam o canto da sereia e se afogavam É a mesma coisa A sereia é linda A sereia tá fazendo assim Aí o marinheiro vai lá Se joga no mar e morre Morre afogado É a mesma coisa, a MT-03 É linda É boa Ela tem muitos predicados É uma moto incrível Mas ela não é uma moto Para a proposta Que o brasileiro quer Geralmente o brasileiro Que compra essa moto É um brasileiro ferrado Que tem Sabe Eu sempre falo O cara É porque Eu não sei se tem criança assistindo Mas deve ter O bingolinho Sabe pequeno E quer comprar uma Dodge Ram Sabe o cara que tem um A birolinha Pequena E quer andar de Dodge Ram No meio da cidade É isso aí É a mesma coisa No caso a MT-03 Não é tanto assim Mas toda vez que você Encontrar um cara Um homem Principalmente se for pequenininho Qualquer um Andando de Dodge Ram Aquelas Dodge Ram Gigantescas Na cidade E só anda na cidade É porque o cara tem a birolinha 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 Pra que uma josta daquela Pra andar na cidade É só porque tem birolinha mesmo É síndrome da birola pequena Entendeu É isso Tá Mas no caso da MT-03 É porque não tem condição De comprar um Hornet Tão Uma moto de alta cilindrada Aí acha que essa moto Vai atender As necessidades De dar pau Em tudo quanto é moto Entendeu Mas não tem dinheiro Pra pagar gasolina Não tem dinheiro Pra pagar as revisões Que são Caras Pro padrão Dessa pessoa E aí ele aguenta Ficar um ano Com essa josta E depois se livra Por favor Compre essa desgraça É isso É muito cara de manter É uma moto Feita pra europeu Aí vem pra cá Ela foi posicionada De uma forma muito Ela não é uma moto Nem tão absurdamente cara Pra o que ela Ela realmente entrega É legal E aí vamos dizer assim Como assim Tio Chico Ela custa 30 mil Gente aumentou tudo Tá Tudo aumentou A moto ela tem performance Ela entrega mesmo Por exemplo Eu vou dar um exemplo Até pra Pra quem acha Que eu odeio essa moto Eu não odeio Eu odeio Eu odeio Tá bom Eu odeio Eu odeio Eu confesso Eu odeio essa desgraça Odeio Enfim Pra quem acha Que eu Pra quem acha Não Pra quem tem certeza Que eu odeio Eu vou falar Então uma coisa boa Dessa desgraça É o seguinte Se eu tivesse Se eu tivesse Um lugar pra fazer Track Day Eu compraria Uma josta dessa Pra me divertir Porque é uma moto Muito barata E divertida Pra você fazer Um Track Day Porque ela tem performance Se você colocar Uma carenagem Ou Naked Naked Do jeito Que ela tá Você colocar Pneus específicos Aliviar o peso Deixar ela legal Cara É uma moto Muito legal Pra você treinar Pessoal de São Paulo Que tem Track Day Interlagos Velho Quer fazer um belo investimento Pra você Aprender Técnica de pilotagem Compra um MT-03 Velho Ou uma R3 É perfeito Pra você entrar No mundo Da alta performance De motocicleta Do motociclismo É perfeito Pra isso Eu acho legal É um belo investimento Mas pro meio Ou pra quem Não tem interesse De gastar muito Pra comprar uma moto De alta cilindrada Entendam Tá Vamos pensar assim Quem não quer Porque tem gente Que é pragmática Tem gente que E eu acho muito legal Esse tipo de gente Essas pessoas Elas estão Escondidas Mas elas existem Tem gente que é pragmática Que pensa assim Eu não tenho muito tempo Pra rodar de moto E é Dá tchau assim E os caras Atravessam o oceano Com um sorrisão na mão Intacto E eles Não dão tchau mesmo É tudo pão duro Então eles falam assim Eu não quero gastar muito Numa moto de alta cilindrada Porque IPVA é caro Manutenção é cara E eu não rodo muito de moto Eu rodo final de semana Eu quero dar um rolezinho Na estrada Aí ele pensa o seguinte Eu vou pegar uma moto De 30 mil Uma moto que vai me atender Na performance E que eu não gaste muito Não tenho seguro alto Não tenho IPVA alto A manutenção seja É cara Mas que seja mais barata Do que uma 600 Mas só que nem tanto É quase uma 600 Aí ele pensa no MT-03 Ou no R3 Nesses pontos Que eu estou falando aqui agora Eu defendo a moto É legal Mas sabe quem é que está comprando Essa josta É o brasileiro lascado É o canto da sereia É o cara que vai na concessionária Olha a moto Porque a moto é linda E faz assim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu vou fazer o financiamento Eu vou fazer o consórcio Porque eu sou um ferrado Eu acho que consórcio Eu acho que consórcio é melhor Eu quero você Eu vou pagar consórcio Aí ele vai lá Faz o consórcio Se lasca Claro Quem faz consórcio é trouxa Não faça consórcio Tá Consórcio quem faz é trouxa E aí ele compra o MT-03 Eu compro um R3 Mas ele vai usar a moto Todo dia Pra se deslocar pro trabalho Ai não Zé Oh não Oh não Oh não Não, não, não Aí não dá, né Aí, pelo amor Né Ou você anda na casquinha Pra fazer os absurdos 26 km por litro Andar na casquinha mesmo Fica aí Ou você vai fazer 20, 21 km por litro Com essa desgraça A minha Vestron Que pesa mais de 200 kg Ainda tem ferro pra caramba pra passear Porque tem protetor de motor Tem afastador de alforje Tem bagageiro Tem um monte de peso Ela faz Tá lá marcando 23,4 km por litro E olha que Eu não tive dó Então ela faz em média agora 24 km por litro na cidade 24 E uma desgraça dessas Que 320 cilindradas Faz 21, 20 E não é com o cara descendo o cacete não É o cara normal Então Nesse quesito Uso urbano Deslocamento pro trabalho Deslocamento pro trabalho Não vale a pena Não vale a pena Pra mim Daí é a minha opinião Eu sei que os donos de MT-03 Vão ficar chorando Vão ficar Esse cara não sabe de nada Tá crucificando a moto Por causa do combustível É fi Eu acho uma desgraça Odeio Pra esse tipo de uso De deslocamento na cidade Para e vai Para e vai Trânsito Engarrafamento Não vale a pena Pega uma phaser E aquele argumento De que a economia Vai de pop Isso é mente de parafuso É mente de parafuso Porque eu já comprovei Até uma Uma R 1250GS É mais econômica Do que essa desgraça Uma jamanta De 260 kg Aquela jamanta De 260 kg Na cidade Ela faz 21 E aí Entendeu Qual o argumento Vai dizer o que Que a economia Vai de pop Não Que a economia Vai de R 1250GS Que é mais econômica Do que essa desgraça Então não tem argumento Então por isso Que eu não acho A moto boa É por causa do consumo Porque tinha tudo Para fazer um motor Incrível Porque o motor É bom mesmo O conjunto da moto É excepcional Mas Motos de menor Cilindrada Tem o VVA Tem o comando variável De válvula Por que que eles Não botaram nessa moto Porque é provável Aí eu vou tentar Até justificar O que os japoneses Depois de fumar Tanta pedra Da Yamaha Fizeram Os japoneses Da Yamaha Depois de fumar Tanta pedra Não a pedra da Yamaha Eu acho que eles Pensaram numa moto De performance Só E dane-se o resto Entendeu Porque não tem De verdade gente Não tem propósito Eles não terem colocado Um VVA Nessa moto Ah mas é porque Ficaria muito caro O projeto Como assim MT 125 MT 15 AN Max Tá Todas essas motos Tem o VVA São motos de baixa Sinidrada E aí por que Que não pode ter colocado Não poderia ter colocado Na MT 03 Ou na R3 Agora vamos imaginar Se chegar um Ateneré 320 Ou a T3 Com essa desgraça Desse motor Não vai dar certo Se eles não mudarem Esse motor Pra ele se tornar Um motor mais econômico Não vai dar certo Não vai dar certo Não vai prestar Não vai prestar Tá Enfim É isso É isso Não vai dar certo Não vai dar certo